Fala galera, estou aqui mais uma vez, estou aqui para dar um aviso, só um aviso rápido mesmo. Nesse dia 13 e 14 desse mês, agora sábado e domingo, vai estar correndo aqui em Patinga em Minas Gerais o evento do iDrops. É um aviso de animes voltado à cultura japonesa e otaku. Sendo assim, eu vou estar lá no stand da Konata Story. Vocês podem ver só o link aqui embaixo, vou colocar o link do Facebook deles na loja. Vou estar trabalhando lá com eles também, vou estar dando as voltas no evento. E uma novidade, se vocês quiserem garantir a sua ocarina, passa lá no stand que a gente vai estar vendendo as ocarinas lá. Ocarina de porcelana, ocarina de plástico, se você realmente estiver lá, garanta essa ocarina rápida, não temos muitas. E vem cá dar outro aviso também, que nós estamos com um parceiro novo. É o pessoal do Trino do RPG Blog. Se você gosta de Dungeons & Dragons, Vampira Máscara, ou então de algum RPG alternativo que você nunca tinha ouviu falar. Acesse o blog do pessoal, tem muita matéria boa. Eles postaram um arquivo de PDF muito bom lá, que eles mesmos criaram. Muita história boa, aventura de RPG. E tem outros parceiros também que vendem material de RPG. Então, vale a pena dar uma conferida lá, que o pessoal é muito bom. Então, é isso mesmo. Só um aviso rápido mesmo para vocês. E, nos vemos lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus